Música 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 Ai, se você é solambique, olha a banda de Guiné Se você é solambique, olha a banda de Guiné Coulpe-Futa, tamboré mô Tchê se higida Miwakê sonama, nantene gari Cogomong, nantene mbande Nantene mbande, ônibiguma Moussé sonota Miwakê sonama Adja salima, tchê se higida Pulo dimo Miwakê sonama, nantene mbande Mamadou samba, so vidou lima Pulo dimo Merdabo Merdabo yo, vidou lima Idrissa balde Idrissa balde yo, vidou lima Pulo dimo Merdabo Pedram Merdabo 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 Mãe, você só, você sei Você sei ali Você sei, guida Mãe, você só, você sei, eu já não Eu vou te dizer que não tem mais bem, eu estou lá E só tudo aí, eu sei lá Mãe, você só ali, eu só guida Vá, você sou Emergency Vá, você só, você nega Vá, você sei lá Vá, você só, você sei Vá, você só, você勝 Bryce Vá, você sei lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.